A nossa série, série Deus vê a tua aflição e vê em teu socorro. Nós estamos estudando essa passagem maravilhosa do livro do Êxodo, capítulo 3, onde o próprio Senhor fala com Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor e essa é a passagem do dia de hoje. Deixa eu pegar aqui as anotações, ele disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e a passagem de hoje e eu ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Ele está ouvindo o clamor de um povo. Ele ouve o clamor daqueles que rezam com insistência. A oração insistente é a porta de entrada para o coração de Jesus. A oração insistente é aquela que toca o coração de Jesus e abre as portas, ou eu posso dizer as comportas das graças que o Senhor tem para nos derramar. É uma oração insistente e perseverante que abre as portas. É aqui que o Senhor está nos ensinando no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, quando ele diz, ouvi a oração do meu povo. Ele ouve uma oração, mas é uma oração que é feita com insistência. A irmã Zélia esteve pregando para nós esses dias e ela dizia, ah, você reza um rosário e acha que já rezou demais? Então, isso é um sinal de que você ainda não rezou demais, porque aquele que reza muito sempre acha que pode rezar mais. Aquele que reza com insistência acha que pode encontrar mais uma brecha para rezar mais um pouco, porque a oração nunca é demais. A gente lembra do preceito de Nosso Senhor, está lá no Evangelho de São Lucas, orai sem cessar. Então, a gente está rezando a nossa novena da Pompeia, estamos nessa nossa live, a gente reza um terço aqui e depois a gente reza o texto da novena da Pompeia, quando é dez para uma. Mas, além dessa oração, o nosso compromisso com a Nossa Senhora para completar essa novena é rezarmos os outros dois mistérios do terço para completarmos os três mistérios. O luminoso, claro, se você puder rezar, é ótimo, é um presente de Deus para completar os quatro mistérios, mas para a novena da Pompeia bastam os três terços. Quando Beato Bartolo Longo escreveu, naquela época ainda não haviam os mistérios luminosos, foi só São João Paulo II quem colocou os mistérios luminosos. Então, a gente precisa rezar os outros dois mistérios. Mas a gente não pode parar aí. A nossa oração tem que ser uma oração insistente. E eu estava me lembrando, sabe de qual passagem? Daquela viúva que pedia para ser feito justiça, está lá na Sagrada Escritura, diante de um juiz iníquo. Lembra aquele juiz que não temia nada nem a ninguém? Ele não tinha respeito por coisa nenhuma. Mas a viúva ia a cada dia lá e pedia, faz-me justiça contra o meu adversário. Faz-me justiça contra o meu adversário. E naquela época, a viúva não tinha ninguém com quem contar. Uma viúva tinha que contar com seu filho homem. Mas se acontecia do seu filho homem ter morrido, ou ela não ter mais filho homem, ela não tinha com quem contar. E ela tinha que viver da mendicância, pedindo aos outros. Não existia, como existe hoje, pensão. Não tinha pensão, não tinha mais nada, não tinha aposentadoria, tinha que contar com a caridade. Então, aquela viúva não tinha ninguém por ela. ninguém podia ajudá-la. A única arma, ou o único socorro que aquela viúva tinha, era a oração. Não tinha mais nada. E por isso ela insistia com a oração, e insistia, insistia, insistia. E a sua oração insistente era muito bela. Ela insistia, e a vitória, que mudou o coração daquele juiz, não foi outra coisa, senão uma oração insistente. Um pedido insistente. E o Senhor fala, se aquela viúva conseguiu dobrar o coração daquele juiz iníquo, quanto mais o nosso Pai do Céu não vai se deixar comover pelas nossas orações. Nós estamos rezando essa novena de Pompeia insistentemente, pedindo a graça que nós queremos. Eu estou pedindo uma graça para mim, uma graça que tem me preocupado, e eu tenho colocado nas mãos de Nossa Senhora com muita esperança, porque eu sei que ela vai me atender. Eu sei que ela vai nos proteger e nos ouvir. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia não desampara aqueles que clamam insistentemente pelo socorro dela, e eu tenho certeza que Nossa Senhora vai cuidar de mim e cuidar de cada um de nós. é o primeiro, se a gente lembra, essa oração insistente, é a primeira missão da nossa igreja, é a primeira missão de cada um de nós, dos sacerdotes, dos religiosos, mas também é a missão de você, meu irmão leigo, leiga, a nossa primeira missão é rezar. Deus nos fez para rezar, e a oração é tudo na nossa vida. Ai de nós, se nós não rezarmos, a gente vai viver ao sabor dos ventos, das ondas deste mundo, mas quem reza não se desespera, quem reza confia em Deus e sabe que Deus está no nosso auxílio, Deus está cuidando de nós. Foram três as razões, anota isso, nossa irmã Maria Helena está lá anotando as razões, você também anota, a irmã Maria Jacinda está querendo também aqui anotar, são três razões pelas quais a oração da mulher foi ouvida e as nossas orações são sempre ouvidas. Em primeiro lugar, a bondade e a misericórdia de Deus, que são diferentes daquele juiz, aquele juiz era malvado, mas o nosso Deus, a quem nós rezamos é bom, diz Santa Terezinha, o bom Deus é bom. Primeira razão então pela qual as nossas orações vão ser ouvidas, porque Deus é bom e misericordioso. Anotou? Essa é a primeira razão que nos enche de esperança. Deus é bom e misericordioso e ouve a nossa oração. Em segundo lugar, o amor de Deus por cada um de seus filhos. Eu e você não somos pessoas quaisquer aí, há alguém que apareceu aí, que está batendo na porta. Não, eu e você somos filhos, filho e filha de Deus. Deus olha para nós e vê o seu filho Jesus em nós, que fomos marcados pelo batismo e a marca do batismo jamais se apaga. Uma vez batizado, batizado para sempre. O batizado é filho de Deus para sempre. E nós somos filhos e um filho pede as coisas a seu pai e o pai não vai atender? É claro que vai. Por isso a nossa oração é feita a um Deus que é bom e misericordioso e é uma oração feita a um pai que nos ama e ele ama a mim e a você como filhos. Nós não somos bastardos, nós não somos aqueles que estão lá espalhados por aí, não. Eu e você somos filhos e filhos de verdade. O pai olha para mim, para você e chama filho, filha. Essa palavra tem autoridade porque é o próprio Deus que fala conosco. Mas não é só isso. Tem uma terceira causa. Ele vê o interesse que nós temos naquilo quando a gente persevera na oração. Ele vê que a gente está insistindo. Todos os dias a gente bate a porta da casa de Deus, do coração de Deus e diz, Senhor, Senhor, faz-me justiça. Senhor, eu preciso desse milagre, dessa graça. Senhor, me ajuda nesse problema, me ajuda nessa solução, porque eu não sei mais o que fazer humanamente, mas eu conto contigo, Jesus. Eu conto contigo, eu conto com teu socorro, eu conto com teu auxílio. Me ajuda, Jesus, a resolver isso porque eu não consigo sozinho. Quando a gente insiste na oração, anotou os três pontos? Primeiro, Deus é bom e misericordioso. Segundo, Deus, Ele, além de bom e misericordioso, Ele é nosso Pai e eu e você somos filhos. E em terceiro lugar, a gente está insistindo na oração. Insistindo, insistindo, insistindo e o Senhor vai, sim, nos atender por meio dessa oração insistente. Nós temos certeza disso. E a gente lembra de duas coisas. Primeiro, o Santo Cura d'Ares tem uma história. O São João Maria Vianney, eu tenho aqui, junto comigo, na cruz que eu ando, uma relíquia de São João Maria Vianney, que me acompanha noite e dia sem cessar. Peço a bênção, a proteção dele. E ele falou uma vez para um homem que era dono de uma creche, que estava pensando em colocar as dificuldades que a creche estava enfrentando nos jornais para alcançar alguma graça. E aí, São João Maria Vianney disse para ele, por que você, ao invés de colocar nos jornais, não vai diante do sacrário e coloca insistentemente perante Jesus? Aí ele fez isso e é claro que a graça chegou. E aí, São Bernardo tem uma frase que eu quero ler aqui para você. Uma frase que vem muito diretamente ao coração de nós devotos de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. São Bernardo ensina que a nossa advogada subiu ao céu para que, como mãe do juiz e mãe de misericórdia, tratasse dos assuntos da nossa salvação. Entendeu que aquela que está lá no céu, coloca na câmera aberta, irmão, um pouquinho, para a gente acompanhar Nossa Senhora que é ao nosso lado. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia é mãe. E ela, além de mãe, é advogada. Ela não precisa do diploma de direito nem fazer o teste da OAB. Não, não precisa de nada disso. Nossa Senhora é advogada porque ela nos representa perante o seu filho Jesus. Só que ela é a mãe do juiz. Ela é a mãe do juiz e é por causa disso que nós nos confiamos a ela. Nossa Senhora está recebendo as nossas intenções de oração. Nossa Senhora está recebendo os nossos pedidos e as nossas súplicas. Nossa Senhora está acolhendo os pedidos que nós fazemos a cada dia. Apresentamos a Nossa Senhora e ela é a mãe do juiz e nós devemos pedir a ela em primeiro lugar claro a nossa salvação mas em segundo lugar nós clamamos ó Virgem Maria ó Virgem Maria cuida dessas nossas necessidades cuida dessa minha necessidade que está me afligindo que está afligindo cada um destes filhos ó mãe cuida de cada um de nós. Nós queremos entregar a Nossa Senhora todas essas necessidades e pedir a ela que cuide de nós. Vamos olha só Nossa Senhora está aqui no alto do trono dela de Pompeia ela é advogada e a mãe do juiz olha aqui o pequeno juizinho está no colo dela e Nossa Senhora olha para cada um de nós e diz deixa comigo deixa comigo eu vou resolver essa situação nós temos que lembrar que Deus é bom nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus e nós temos que lembrar que nós estamos insistindo com perseverança a cada dia na novena da Pompeia e a nossa graça vai chegar nós cremos nisso a nossa graça vai chegar está nas mãos de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia prontas para serem derramadas sobre cada um de nós e a nossa graça e a nossa graça